Hoje à tarde, ou ontem, sei lá quando você está vendo esse vídeo, ou sei lá, mês passado, rolou o Summer Game Fest Showcase 2022, que foi a primeira conferência da suposta E3 que nunca aconteceu. Se você perdeu, eu já deixo aqui, que foi um evento meio morno e você não perdeu grande coisa. Mas, se está curioso, vamos lá para o resumo. A apresentação começou com um trailer de Street Fighter VI, mostrando nosso querido Gaio em ação. Depois passamos para um trailer de mais um shooter com os aliens, chamado de Aliens Dark Descent. Hum, bem genérico, né? De Calisto Protocol, que já tinha aparecido na conferência da Sony, ganhou mais um trailer com bastante sangue. Modern Warfare 2 também ganhou um trailer de gameplay bem extenso, mostrando uma invasão a um barco. Layers of Fear é um terror psicodélico, que é meio que um remake do Layers of Fear original. Lembra do X-Con da Marvel, chamado Midnight Suns? Ganhou um trailer aqui mostrando seus novos heróis, como Homem-Aranha, Venom e até o Hulk. Ele vai sair dia 7 de outubro. Gotham Knights, o jogo do Batman sem o Batman, ganhou um trailer focado somente em Asa Noturna. E me deu uma grande vontade de não jogar. Como grande estrela do evento, obviamente, o novo jogo das Tartarugas Ninja ganhou data e o anúncio de um novo personagem jogável, Casey Jones. O jogo sai semana que vem, no dia 16 de junho. O reboot de Saints Row vai ganhar um criador de personagens, chamado Boss Factory, que deixa você criar, bem, o teu personagem. Cuphead também ganhou mais um trailer da sua expansão, The Delicious Last Course. Neon White foi um jogo que mostrou as caras aqui. É um FPS baseado em cartas e bem estiloso. Se você é fã de Flashback, lá de 1992, talvez você fique feliz com esse anúncio. Ele vai ganhar uma sequência, chamado Flashback 2. Lembra de Witchfire, um jogo que apareceu lá em 2017? Bem, ele parece tão legal que eu estava sentindo a falta dele. E tivemos mais um trailer aqui. Fort Solid Stars é mais um jogo de terror espacial que deu as caras aqui. Ele tem como estrela Troy Baker e Roger Clark. Routine é outro jogo de terror estilo Dead Space, só que agora é contra robôs. Ganhou um trailer de revelação. Stormgate, um jogo de RTS pós-apocalíptico feito por ex-funcionários da Blizzard, ganhou um trailer cinemático aqui. E é bem qualquer coisa. Lembra de Goat Simulator, aquele jogo zoeira que você joga com um bode? Bom, agora teremos o 3. Eu nem sabia que tinha 2. Warhammer 40.000 Darktide ganhou um trailer cheio de tiroteio. E é isso aí que vocês estão vendo. Agora um jogo que enfrentamos o maior vilão de nossos tempos. A mudança climática. O game se chama High Water e ganhou um trailer cheio de carisma. Era o One Piece que você queria? Então toma! O novo RPG da Turma do Chapéu de Palha ganhou um trailer mostrando um pouco do mundo do game. Dos criadores de Genshin Impact vem aí dois novos jogos. Honkai, Star Rail, um RPG espacial. E Zenless Zone Zero. Também conhecido como ZZZ. Que é um hack and slash que parece bem divertido. O jogo de sobrevivência Night Gale ganhou um trailer estendido. E também tivemos a oportunidade de ver um pouquinho de gameplay do game Metal Hellsinger. Que é um shooter de ritmo com estrelas do metal. Lembra muito Doom e eu quero jogar. Para você que sempre quis jogar um game do show de Truman. Temos American Arcadia. Em que você controla um sujeito tentando fugir do seu mundo de reality show. E encerrando a conferência tivemos o trailer que vazou um pouco antes do remake The Last of Us 1. Que se chama Last of Us Part 1. Que é exatamente o mesmo jogo que vocês conhecem só que bem mais bonito né. E com isso encerro o resumo do Summer Game Fest Showcase de 2022. Gostou de algum anúncio? Ficou com aquele gostinho de quero mais na boca? Comenta aí. E não se esqueça de se inscrever no canal porque eu vou tentar postar mais vídeos sobre essa não E3. Até mais.